Vamos ter um duelo de titãs Porto versus Benfica Quem achas que vai ganhar a batalha? É o jogo do ano Não há espaço para falhar Porque ele pode decidir Quem ganha a liga Uma vantagem, outra desvantagem De 4 pontos ou 10 pontos Para o Porto ou Benfica 90 minutos para mostrarem O quanto querem de ser campeões Campeões Quem irá vencer? Ou quem irá abaixo Por perder? Quem vai ter a sorte De marcar? E quem vai ter O azar de sofrer? Ninguém sabe Mas vai ser o duelo De titãs Quem é que vai ganhar? Está quase a começar Quem é que vai ganhar? Duelo de titãs Superguração É dentro das 4 pontos que eles mostram Quem tem mentalidade De campeão Um está em primeiro O outro só quer dar a volta A situação É o tipo de jogo Não aconselhável Para quem sofre Do coração Do coração Quem irá vencer? Ou quem irá abaixo O que vai ter o duelo por perder? Quem vai ter a sorte de marcar? E quem vai ter o duelo por perder? E quem vai ter o duelo por perder? Ninguém sabe Mas vai ser o duelo Do duelo de titãs Quem é que vai ganhar? Está quase a começar Quem é que vai ganhar? Do duelo de titãs Quem é que vai ganhar? Está quase a começar Do duelo de titãs Do duelo de titãs Quem é que vai ganhar? Está quase a começar Do duelo de titãs